Meus amigos e minhas amigas, tá começando mais um vídeo aqui no canal Família Buxiganga E hoje tem um desafio, olha aqui galera, bala de pimenta cara Gente, eu e o Lucas vai fazer um desafio aqui, quem perder vai ter que comer uma bala de pimenta Isso, no jogo da velha Jogo da velha, nós vamos fazer o jogo da velha, só que antes eu quero mostrar pra vocês aqui ó As obras de arte do Lucas Deixa eu mostrar aqui galera, ó, o Lucas tava fazendo um desenho aqui super da hora Esse daqui foi eu que fiz É, o Naruto Akatsuki, ó, e ele fez a blusa do Lucas, número 10, né Lucas? Aham, dá A taça da copa Filho dos senhores Filho dos senhores Esse daqui que eu achei bem legal É, número 10, ó, ele mesmo PSG e Brasil É, ele misturou as duas blusas aí, ficou da hora também O do Sonic O Sonic cabuloso Sonic, Sonic E a árvore de Natal Não, é também a árvore de Natal aqui Tem outros aí também, quer ver? Ih, tem aqui ó Ah, tá, esse aqui é o Patolino É, o Venom Os alunos, o Venom O sol, o arco-íris, a manete dele já passou a ver O trem do Naruto É, só faltou o Akatsuki, mano É No olho do Naruto Só que sem conversa galera, porque o negócio mesmo é ver quem vai entrar a cara na bala de pimenta Vamos ver então O jogo da velha, minha gente Vamos sentar aqui Vocês vão acompanhar com nós Porque quem perder Vai ter que comer isso aqui, gente Ó Uh, tem uma coisa caindo aqui, ó Coloca aí Olha, olha aí galera Olha a bala de pimenta Cara, essas balas de pimenta aqui Elas ardem de verdade É, ardem Mas ardem muito Muito, né, Lucas? Ela arde demais galera Então vamos ver quem vai ser o bonzão Quem vai começar? Eu Beleza, pode ser Vamos lá galera Que comece o jogo da velha É Eu vou colocar aqui Tá E eu vou aqui Hum, aqui Eu vou Cara Ah não Ah não Quer saber? Você já pode fugir? Ah não, cara Já perdi o de primeiro Ah não acredito Pera aí Deixa eu pensar aqui Essa jogada foi fácil, cara Vamos lá Vai dar um bocadinho Não, deixa que eu coloco na bocadinho Ai 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 Tem direito a água, cara Tá, tem, tem Pega lá, pega lá Pega a água Pega a água Água, por favor Ardita demais É tenso, cara Vamos lá É tenso Eu vou começar Aqui Eu sou a bolinha Quem era pra ter começado, Lucas? Eu Espere bem Que tu bebe água Tá tenso, gente Tá, vem cá Vem cá Esse jogo é um jogo que tem que ter atenção Pera aí Vai Você jogou aqui Pera, espera, espera Eu posso fazer aqui Eu posso fazer Calma, calma Pera aí Pera aí Ai Não Eu vou ter que comer mais uma Deixa eu beber mais água Deixa eu beber mais água Essa água que deu a cara Já tá queimando Segura aí Ai, meu Deus do céu Galera Eu acho que estou vendo Não, eu tenho que ter respeito Nesse jogo É horrível Arte demais, cara Os olhos Atenche de água Eu vou ter que fazer Comer uma Eu começo Eu começo Tá, vai Vai Ai Eu tô mastigando Ela não desceu até agora não Isso é pra cuspir ela ali O negócio é só mastigar Deixa eu cuspir ela Pera aí Pera aí, gente Pera aí Mas também não é assim Sabe que ela caiu Cuspir na sacola Cara, não dá pra engolhar essa mala não, né Não Vão Arte, mas arte muito Ó, eu começo Aí 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 Aqui Vai Aqui Espera Aqui Vai, só vez Terrível Vamos lá, nova amiga Pode começar Aí Escolhe Ai, espere Vamos lá, galera Tá tenso Ninguém quer comer bala, hein Pera aí Deixa eu pensar direitinho aqui Porque Se eu vacilar, galera Ele vai fazer ponto Ah, não Não Achei que você ia colocar em algum lugar Aqui Abre a boquinha A minha vontade de espalhar Eu sei justo, cara Essa última Você vai ter que comer ela, velho Tá Vai ter Vai ter Vão, vão Água Peraí que eu tenho que restaurar Eu tenho que restaurar, eu tenho que beber baile Deixa eu pegar Peraí Ai, galera, vamos lá novamente Vamos lá pra última rodada Cara, eu só comi três balas, não comeu nenhuma Onde eu posso colocar Agora eu vou ficar esperto nesse jogo Aqui Aí Eu seguro Que eu vou ficar de olho De olho agora Aqui Vamos lá, vamos ver Onde eu posso colocar Ficou apertado Deixa eu dar um olhar aqui pra mim Você lá, galera E aí Ganhei Ganhei Ele achou Na final eu vi a rodada Você achou que eu ia colocar no meio Eu sou o X Ele achou que eu ia colocar no meio E quase que eu fui Vem cá na frente da galera E eu coloco no sabor Vem cá, vem cá Olha o aviãozinho Sente o gosto, vai Martiga Sente o gosto aí pra você ver Você é bom É bom? Eu falei Ela arde Minha boca tá toda ardida, cara E aí? Tá conseguindo maticar? Aqui a água A água aqui, ó Toma Toma a água aqui, ó Eu falei Eu falei Eu falei, gente Olha lá Eu falei Eu falei Ele tava tendo um antinurão Eu falei Eu falei Galera, então é isso aí Minha gente Esse foi o desafio da bala de pimenta Venci Perdeu ou venci? Eu perdi? Mas tá bom Mas eu fiz ele comer ao menos uma Pra ele sentir o gostinho Da vitória Então é isso aí, minha gente Deixa o seu like E se inscreva no canal Fui E aí E aí